Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, a Obras Primas do Cinema acaba de lançar dois outros box em DVD que nós comentamos da primeira parte ontem, que são Sessão dos Anos 80 e também D.W. Griffith, em homenagem ao grande criador da linguagem cinematográfica dos Estados Unidos. Vamos começar pelo D.W. Griffith. Aqui nós temos dois dos seus filmes mais monumentais, o primeiro deles, Nascimento de uma Nação, cujo título já diz tudo, que é sobre o nascimento dos Estados Unidos, e também o filme Intolerância, o épico sobre preconceito e segregação racial nos Estados Unidos. Ambos os filmes do D.W. Griffith têm 3 horas e 10 de duração, estão em cópia restaurada e contam um pouquinho da história da formação dos Estados Unidos a partir de uma ampla pesquisa que ele fez nos anos 10. Os filmes são preto e branco e mudo. O outro box, Sessão dos Anos 80, nós temos 4 filmes que marcaram as gerações nos anos 80 com filmes famosos. Todos eles sobre jovens e um pouquinho sobre o reflexo da juventude nos Estados Unidos. O primeiro deles é Admiradora Secreta, de 85, Alguém Muito Especial, de 87, A Lenda de Billie Jean, de 85, e um dos meus filmes favoritos, que agora eu consigo rever em DVD, que é Deu a Louca nos Monstros, que é de 87. Os filmes contam histórias sobre aventuras dos jovens e também com um pouquinho de terror, como no caso especial de Deu a Louca nos Monstros. Tanto o box do D.W. Griffith quanto da Sessão dos Anos 80 acompanham cards especiais para você que gosta de colecionar e fazer quadros. Então ontem nós comentamos dos dois primeiros lançamentos da Obras-Primas de Março e agora a segunda parte que tem D.W. Griffith e Sessão dos Anos 80. Quem for colecionar e depois assistir ao filme, uma boa sessão.